Brincar no gelo, porque para se considerar andar, terá que ser corretamente, de maneira a que todos estes pormenores sejam efetuados com muita qualidade. Referimos-nos naturalmente aos atletas de topo, que é aquilo que estamos a ver. E avançamos agora para o par da Hungria, Nora Hoffman e Máxim Vazovic. Máxim Vazovic Máxim Vazovic Máxim Vazovic Máxim Vazovic A CIDADE NO BRASIL 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 Agora ele parece ter um pouco mais dificuldades no estilo mais clássico Eu sinceramente, mesmo para este ritmo, não aprecio muito o estilo dele. Acho duro demais, não sei se faço perceber, para a dança. Eu acho que aqueles braços e aquele corpo precisam de ser mais oscilantes. A mudança de parceria à procura de algo mais especial Eu não sei se este será o último Pois Ambos foram muito bem sucedidos com outras parcerias a nível de juniors. Portanto é uma pena de facto ainda não estarem a um melhor nível aqui. Eu acho que ele, para tentar ultrapassar estes pormenores, acho que ele devia fazer, treinar um pouco de dança, não sei. Ele precisa trabalhar braços, precisa trabalhar o corpo, até as próprias pernas. Mas o que é curioso é que ele, durante um... O que é curioso é que ele, durante um...